Esse é o Funk Consciente, pega a visão E os menores que estão, foi na contramão Tirou do fusão, passou a milhão e subiu Paladeirada, quebrada, 160, eu faço virar mil Multiplico qualquer cilindrada Acelera, acelera Tinha um pouquinho, um garoto, eu caio Os mandrake conhece a sua de terra Quase pega, mas não pega Peguei um plantinho de lombar, fica aí Acelera, acelera Tinha um pouquinho, um garoto, eu caio Os mandrake conhece a sua de terra Quase pega, mas não pega Peguei um plantinho de lombar, fica aí Papineira E aí DJ Jebe, é o mandrake, mandrake amor Dessa vez eu pensei que eu não ia escapar, mano Por um pouco Finta isolante na placa Pensou que era o três e era nada Não dá pra pegar esses menores Se de 160 destrava, imagina o que faz forró Não dá pra pegar esses menores Não dá pra pegar E os menores que estão, foi na contramão Tirou do busão, passou a milhão e subiu Paladeirada, quebrada, 160 eu faço virar mil Multiplico qualquer cilindrada Acelera, acelera Tinha um pouquinho, um garoto, eu caio Os mandrake conhece a sua de terra Quase pega, mas não pega Peguei um plantinho de lombar, fica aí Os caras fugiram, os caras fugiram Acelera, acelera Tinha um pouquinho, um garoto, eu caio Os mandrake conhece a sua de terra Quase pega, mas não pega Peguei um plantinho de lombar, fica aí E papo nela Diretamente Restante, love, fuck É o GL, é o LIB E placar no mais um E se eu falar o tanto de robô que eu comprei esse ano Vão falar que eu tô mentindo Vão falar que eu tô roubando A tchuinha, a teneira A vez trompeta e amarela De tanto cortar de giro Os pneus ficou careca Então de vim toca uns robôs No meio da favela Saca dos retrovisores Liga o biscalé É os menor que já vai, ô Tirar de giro e já era Picar no tambor É pouca vida, é Só vá com na ré Só vá com na ré Nas favelas Nas favelas não tem sinal E os menor toca os tramboyos Os motoloc é o tom que toca no barro, no asfalto e no muro Os drac tá radical É o quintal dos perigoso Respeita meu bom, é o quintal dos perigoso Respeita meu bom, é o quintal dos perigoso Desconhecido pisafou É o GL, é a língua e o placar E se eu falar o tato de robô que eu comprei esse ano, vão falar que eu tô mentindo Vão falar que eu tô roubando A tchuinha, a teneira A vez trompeta e amarela De tato, cor tá de giro Os pneus ficam careca Então de vim toca uns robôs No meio da favela Saca dos retrovisores Liga o biscalé É os menor que já vaiou Dia de giro e jaera É por cabider Só vá com nareta Só vá com nareta Nas favelas Nas favelas não tem sinal E os menor toca os tramboyos Os motoloc é o tom que toca no barro, no asfalto e no muro Os daqui tá radical, é o quintal dos perigosos Respeita meu bom, desconhecido pisafô Nas favelas é sem sinal, e os menor toca os clamor Os motoloque é o dom, toca no barro, na solte e no mundo Os daqui tá radical, é o quintal dos perigosos Respeita meu bom, desconhecido pisafô É o GL, é o LI e pra cá, é o mais bom Os motoloque é o dom, os motoloque é o dom